Oi? Cê daí? Tá pesquisando de sorte? Nunca ganhou nada? Nem um frango no bingo da quemerce? Oh, coitado! Mas não liga não que eu vou te ensinar um ritual que é tira e queda. Cê não vai precisar de figa, nem pé de coelho, nem oio grego. É simples. É só parar, olhar pro lado, olhar pro outro. Abrir seu coração e enxergar que você é abençoado por Deus! É sim, cê tem família, cê tem amigos, cê é amado. Ha! Cê nasceu com o bumbum virado pra lua! É só acreditar que a sorte é sua! E daí? Ninguém casca! O Mecantil do Brasil deseja a você um ano novo pra lá de bom!